O Espírito de Deus Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos e outros são curados Os cativos e oprimidos livres são Pois o Espírito de Deus está aqui Os feridos e alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em Espírito e em verdade Não apenas um papo Ou um santo lugar Eu quero Te provisar Em um terceiro mês Leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho De Deus Pelo sangue de Jesus É Deus Pelo pensando sacerdote oh leva aqui a sala do trono pra te adorar Senhor oh leva aqui a sala do trono pra te adorar Senhor pra te adorar Senhor te loucamos ó Senhor pela graça ministrada nós te louvamos porque nos fizeste caminhar com os vencedores te louvamos te louvamos ó Senhor pelo amor que não sou que estou te louvamos pois quebraste os grilhões que nos separaram te louvamos pois sem ramos sobre a terra e quebrados os grilhões somos libres pra adorar te louvamos 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 pois sentamos sobre a terra e quebrados e quebrados os grilhões somos libres pra adorar te louvamos te louvamos te louvamos te louvamos Senhor te louvamos Te louvamos, pois rendamos sobre a terra, e quebrados nos trilhões, somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Te louvamos, te louvamos. Te louvamos, te louvamos.